Bom, vamos lá para mais uma palestra, agora da vencedora do prêmio Copywriter do ano 2022, uma pessoa também que teve um crescimento muito rápido, mas o que eu acho mais legal é que ela manteve esse crescimento, então ela continua fazendo um trabalho consistente, que eu acho que é o mais difícil, porque acertar uma vez acontece, né? Agora manter um trabalho consistente é o grande desafio que faz com que diferencia os profissionais daqueles que acabam se perdendo, perdendo espaço no mercado. Então, com o conteúdo aí caprichado para vocês, Bela Francisquine. Boa noite, meu povo! Gente, com mais ou menos uma hora e meia de atraso, estou aqui para entregar o melhor conteúdo para vocês e já queria falar que ao final nós teremos um presente apenas para quem está aqui, então aguenta que vai valer a pena. Como construir uma carreira sólida e se tornar um Copywriter excelente? Meu Deus, que título chato! Ninguém quer isso, ninguém quer uma carreira sólida, Copywriter excelente. Não, eu quero ganhar 10 mil reais, eu quero ganhar 20 mil reais. Por que ela não vem aqui falar sobre como ficar milionário com Copywriting? Como abrir os olhos um dia e descobrir que tem a habilidade mais requisitada da atualidade? Carreira sólida, Copywriter excelente, isso daí ninguém quer, né? Mas como eu falei antes na mesa redonda, eu acredito que tem uma única coisa que faz a gente crescer como Copywriter e a gente ter o resultado que a gente realmente quer nessa carreira, que é olhar para o longo prazo. Quando a gente fala sobre construir essa habilidade, que é a única coisa que vai dar segurança de verdade para vocês, a gente fala sobre gastar tempo, a gente fala sobre gastar dinheiro, a gente fala sobre gastar energia nisso. Porque nada que é sólido de verdade é construído com apenas 3 dias de trabalho. Agora que o Paland foi falar aqui, foi anunciar meu nome, ele falou isso, né? Um crescimento rápido, mas uma pessoa que acabou sendo um pouco consistente aí, tem sido consistente. E é justamente por esse olhar no longo prazo. E eu queria começar perguntando aqui quem já vive de Copy? Ou seja, a única renda que tem hoje vem do Copy. Levanta a mão para eu saber, por favor. Massa, massa. Porque muitas vezes a gente olha para esse termo ver de Copy e a gente pensa assim, meu, será que realmente é possível ver só de Copy? Será que essa pessoa não está fazendo um outro trabalhinho ali por fora? Fazendo uma gestão de tráfego? Pegando umas coproduçõezinhas? Será que ela realmente está só escrevendo? Não. Espera aí. Mas o trabalho que eu preciso entregar é só um docs? Com umas palavras escritas? Tipo, é só isso mesmo? Faço lá um documentozinho, escrevo algumas coisas e envio para o cliente? É só isso? Eu não preciso fazer arte? Tem certeza? Como assim? E sim, é muito possível viver de Copy se a gente olha para isso como um caminho que existe e que a gente precisa trilhar da forma certa. E o caminho que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, ele já colocou centenas de pessoas no mercado e fez com que essas pessoas crescessem exponencialmente nos últimos meses. E eu sempre gosto de trazer rostos, histórias. Uma história está aqui, sentada, uau! Esses são alguns dos meus alunos, alguns dos meus mentorados e alguns deles mesmo, porque eu não consigo colocar... Eu tinha colocado mais fotos e aí a minha designer tirou, porque senão ficou bonito. Eu falei, meu, eu só quero que estejam as fotos deles ali. Mas são alguns desses copywriters que foram formados por mim, algumas dessas histórias que eu tive o prazer de fazer parte e que hoje estão alçando voos gigantescos aí no mercado. Kaique, que está trabalhando com a Betina. Alguém conhece a Betina? Uuuuh! Ai, gente, essas são muito boas. A Fê, que trabalha comigo. Alguém me conhece? Aquelas, né? Coitada. Não, é a filha. Fica lá. A Nath, que trabalha com a Lívia, a Roque, que trabalha com a Luna Olasco e a Duda, que trabalha com a Maia Santos. Alguns nomes grandes aí do mercado, copywriters, são formados e percorreram esse caminho que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. E a verdade é que eu nunca mostrei esse caminho em nenhum lugar antes. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês já foram impactados por algum anúncio meu falando sobre a escada do copywriter, copywriter, a carreira do copywriter, mas na profundidade que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, eu nunca divulguei isso no meu Instagram. Porque eu sou trouxa mesmo, porque eu sou trouxa mesmo. Não, brincadeira. Mas porque esse é um conteúdo que a gente passou algum tempo esse ano desenvolvendo e a gente contratou consultoria para desenvolver, porque estava tudo na minha cabeça e eu precisava de alguém para tirar isso. E é um conteúdo muito rico e que eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês aqui hoje a entenderem exatamente qual é o próximo passo. Porque muitas vezes a gente se sente estagnado, travado, sem sair do lugar e isso nos deixa muito ansioso nesse mercado. Mas antes, eu sei que nem todos me conhecem, um ano atrás eu estava nesse palco aqui recebendo o prêmio de copywriter do ano. Foi quase um ano atrás mesmo, acho que foi 16 de setembro, se não me engano. Não, 16 é hoje, foi 17, acredito eu. E isso parece muito glamuroso, né? A gente está muito acostumado a ver o palco das outras pessoas e raramente a gente vê os bastidores. Então, eu resolvi trazer um pouquinho dos meus bastidores aqui hoje. Quem sabe inspira alguém que está aqui. Porque dois anos atrás, agora eu percebi que três anos atrás eu não era ninguém no mercado. Ninguém, ninguém, ninguém. Eu nem sabia que esse mercado existia. Eu não tinha a menor ideia de quem era Érico Rocha. Está entendendo como é raro isso? Não saber quem o Érico Rocha é, quem o Ícaro de Carvalho é? Jesus. Três anos atrás, agora eu vou falar, foi em 2020 isso aqui, eu tinha um Instagram literário. Eu falava sobre leituras. E eu fazia videozinhos, fazia conteúdos, carrosséis, de uma forma bem amadora. E foi no meio da pandemia que eu descobri o mercado de infoprodutos. Adivinha com quem? Quem? Érico. Aí chegou um anúncio para mim do Érico. Eu entrei no perfil dele, eu vi que ele estava tomando um banho, sei lá, na banheira de gelo. Eu falei, meu, que cara retardado. Tipo, quem em sã consciência faz uma coisa dessas querendo fazer isso? Eu pensei que ele era louco, nada a ver. E aí eu deixei ele lá. Nossa, nada a ver esse cara. Aí passou um tempo, fui impactada por mais algumas coisas dele, para vocês verem como o lead acontece, né? Talvez um dia eu tenha aparecido para vocês e vocês tenham falado, nossa, que retardada. E aí eu fui quebrando essas objeções na cabeça. E ele foi quebrando as minhas objeções também. E aí eu participei de um lançamento dele. E isso foi muito impactante para mim. Eu lembro que eu fiquei muito alucinada com esse mercado. Eu falei, cara, eu vou transformar o meu Instagram literário e vou criar um produto para vender lá. E eu fiz isso. Eu criei a Jornada da Leitura. E eu lancei em novembro, nessa foto que está aqui, isso aqui era o meu vídeo de boas-vindas do curso. E aí naquela semana, eu... Meu, tudo de ruim que poderia acontecer na minha vida, aconteceu. A minha avó faleceu. A minha cachorrinha foi parar no hospital, porque ela comeu uma semente de sica. E eu torci meu pé. Então, eu morava na casa da minha mãe nessa época. Eram dois, três andares, dois lanços de escada. Eu, literalmente, com o pé enfaixado, colocava a bunda no primeiro degrau. Ia me erguendo até o sótão, porque a minha mãe não sabia o que eu estava fazendo. Porque eu estava fazendo tudo escondido de todo mundo. Porque eu morria de vergonha para fazer as lives. E aí eu abria as lives, três pessoas assistindo. E eu fazendo lá, falando, meu, o máximo que vai acontecer, não dá nada. E não deu nada, não vem de nada. Vem de zero naquela semana. Só que, eu sou louca. E eu falei, meu, eu me apaixonei por isso aqui. Eu adorei esse processo. Adorei. Eu lembro que eu passei um tempão escrevendo a página de vendas do meu curso. E eu falei, meu, que massa. Que aí, nessa época, eu estava dentro de uma comunidade. E aí, nessa comunidade, surgiu uma oportunidade para uma vaga de copy. E eu falei, o que é copy? E fui pesquisar. E sem ter nenhum curso de copy, eu fui contratada. Porque eu gostava de ler. E estava difícil achar candidato. Que gostasse de ler. Não, brincadeira. Como eu já escrevia no meu Instagram, eu tinha... O meu portfólio era isso. Os meus posts. Eles gostaram e me contrataram. Fiquei oito meses na agência, lapidando e escrevendo para projetos de seis e sete dígitos. E o que aconteceu no ano seguinte foi mais ou menos isso aqui. Eu fui de cinco mil para dez mil. Depois eu fui sair da agência. Abri mão de toda a remuneração que eu tinha lá para construir minha carreira solo. Fui de dez mil para vinte mil. E cheguei em um mês ganhando uma comissão de oitenta mil reais por uma copy que eu tinha escrito. E é óbvio que eu contei com grandes mentores ao longo da minha jornada. E eu sou muito grata a cada um deles. Mas, para mim, o caminho nunca foi claro. Então, eu sempre sabia qual que era a próxima remuneração que eu queria ter. Mas eu nunca sabia o que exatamente eu precisava para chegar nessa remuneração. E aí eu comecei a olhar para o mercado americano. No mercado americano, a gente sabe que nos Estados Unidos as coisas acontecem bem antes do que elas acontecem aqui no Brasil. E eu via que o mercado lá de infoprodutos era muito maduro. E o mercado era muito baseado em níveis de copywriter. Então, um copywriter que entra no mercado hoje, ele não tem como ser igual a um copywriter que está três, cinco, dez anos escrevendo. Eles têm níveis diferentes. E ninguém falava sobre isso aqui no Brasil. Ninguém falava sobre isso. Então, a pessoa que entrava hoje no mercado, ela achava que amanhã ela tinha que faturar um milhão, fazer um lançamento de sete dígitos. Só que ela não tinha capacidade para fazer isso. E ela não sabia como construir essa capacidade. Porque ela não tinha clareza do que ela precisava fazer. E quando a gente não tem clareza do que a gente precisa fazer, a gente desiste. Porque a gente pensa que o problema está na gente. Porque tu não conseguiu fazer. Porque tu não tem habilidade. Porque tu não sabe negociar. Porque tu não encontra os melhores clientes. E quando eu sei o que eu preciso fazer, quando eu vejo um caminho claro, eu consigo escolher pagar o preço. Porque eu sei qual que é o resultado que eu posso fazer depois. Que eu pagar o preço para viver aquilo. Então, a perspectiva, ela muda. Se eu sei o caminho, eu estou disposto a fazer o que é preciso para chegar lá. E aí eu trouxe três decisões aqui que todos vocês precisam tomar hoje na carreira de vocês. E a primeira decisão é... Eu vou ser empreendedor ou vou ser funcionário? Isso aqui é muito polêmico, né? Isso aqui vai de encontro a muitas coisas que muitas pessoas falaram aqui para vocês hoje. Por muito tempo eu achei que para um copywriter ganhar bem, ele precisava ser um empreendedor. Mas eu mudei a minha cabeça sobre isso nos últimos meses. Eu acredito que ele precisa ter uma mente empreendedora. Mas não necessariamente ele precisa ter a própria empresa. Hoje eu vejo dentro da minha mentoria, copywriters, que são head de copy, ganhando mais de 10 mil reais fixo por mês e mais bônus. Dentro de uma empresa. Sem precisar ter funcionário próprio. Sem precisar fazer todo final de mês uma reunião de financeiro de contabilidade. Sem precisar ter mil clientes. Empreender não é um jogo que todo mundo quer jogar. E está tudo bem. Porque muitos aqui só querem escrever. E está certo isso. Não precisa pensar que o único caminho... Cara, na mentoria lá agora está muito legal. Porque são muitas pessoas com muitas decisões diferentes que elas tomaram. Algumas decidiram ficar dentro de empresa. Outras abriram agência que tem 7 clientes. Outras estão com 2, 3 clientes ganhando bem. Então, essa é a primeira decisão que eu recomendo que tu tome hoje. Porque talvez tenham te vendido algum sonho que não era teu. E por tu ter pegado um sonho que não é teu, tu te coloca uma pressão acima do que tu deveria ter. A segunda é a minha preferida. Qual é o estágio que tu está na tua carreira hoje? E eu não estou falando só de técnica. E os próximos slides eu vou ter que passar rápido por causa do tempo. Mas eu quero que vocês tirem foto. Que vocês anotem. Porque quando vocês tiverem essa clareza aqui... As coisas vão ficar muito mais fáceis para vocês. A gente desenhou... Eu amo quando vocês atendem as requisições. A gente desenhou uma escada de copywriters com um caminho muito claro. Eu não vou aparecer na... Não vou ficar na frente. Muito claro para vocês entenderem o que é cada nível. Porque eu cansei de ver gente chegando para mim e falando... Bella, eu sou copy sênior. E eu pergunto, quanto que tu ganha? Dois mil reais. Não. Tu não é copy sênior. Nem aqui, nem na China. Não é. Porque um copy sênior, ele não é sênior apenas na técnica. Ele é sênior também na mentalidade e na gestão. Então, quando a gente fala de um prestador CLT... Ele trabalha sozinho. Ele olha muito para as peças isoladas. Ele não toma decisões estratégicas. Ele precisa ficar muito ainda na técnica ali. Desenvolvendo bons e-mails. Como escrever bons e-mails. Como escrever bons anúncios. Quando a gente vai para um copy pleno, copy pro... Ele ainda é um cara que trabalha sozinho. Mas ele não olha mais só para peças. Ele já olha para as campanhas. Para os funis. Ele sabe que esse anúncio manda para essa página... Que vai para esses e-mails que terminam nessa venda. O copy sênior, ele já tem uma equipe de um ou dois copies. Nossa, gente. É muito raro ver um copy sênior trabalhando sozinho. Escrevendo todos os e-mails e mensagens de uma campanha. Muito raro. Ele cria e gerencia as campanhas. Ele já toma decisões estratégicas. E mais importante do que isso, ele já entende de gestão. Porque quando a gente tem pessoas abaixo da gente, a gente precisa entender de gestão. Muitas pessoas pensam que é milagre, né? Ah, contrata aí para te desafogar. Coitada, né? Vai ficar mais afogada ainda. Se não tiver processo, se não tiver tudo bem desenhado. E aí a gente termina no copy leader. Que geralmente é um cara que roda e tem vários... Ele pode ser também dentro de uma empresa o copy chief, né? Tipo, se a gente fosse pensar aqui, Beto. Que tem vários copy sênior abaixo de si, que tocam as campanhas e ele supervisiona. Sei que ele ainda escreve, mas enfim. E aí a gente tem os requisitos dentro de cada um dos pilares. Porque não existe um copy sênior que não saiba, que não tenha uma mentalidade de dono de negócio. Mesmo que tu esteja dentro de uma empresa, tu precisa ter a mentalidade de dono de negócio. Não deixar torrarem o dinheiro da empresa. Como que tá o criativo tal? Como que tá funcionando essa pasta? Como que tá convertendo? Como que tá... E aí a gente tem as especificações em cada um dos níveis. O copy júnior, CLT, prestador, ele só foca em entender técnicas de escrita. Porque ele precisa aprender a escrever um e-mail bom, um anúncio bom. Já o pleno, ele já precisa de... Precisa olhar funis, precisa entender de funis, precisa entender de estratégia. O sênior, Big Idea. Todo mundo pensa que Big Idea já vem aqui, né? Não. Se tu vai tentar aprender Big Idea quando tu estiver começando na tua carreira, meu, vai ser um nó na tua cabeça. Que eu vejo tanto copywriter que já fez muitos e muitos projetos que ainda não sabem definir uma Big Idea. Porque isso tá no papel lá do sênior. E o copy leader é o cara que olha pra todos esses copywriters abaixo dele e vai direcionando, né? Bem estratégico. E na gestão. Então, será que tudo que entra na tua... Ali no mês pra ti, tu joga já direto pra tua conta pessoa física e gasta tudo? Ou tu reinveste? Ou tu sabe que tu precisa desse crescimento? Então, gestão de pessoas, processos. Gente, se tu não constrói processos, tu não tá construindo nada. Se um dia tu precisar contratar uma pessoa, tu vai fazer o quê com ela? Ah, escreve aí. Não dá. E eu quero que tu olhe pra essas imagens depois e tu faça um... Uma reflexão mesmo sem ego, sabe? Com clareza mesmo. Porque às vezes a gente fica... Não, mas eu acho que eu sou isso. Mas talvez eu seja isso. Cara, faz uma reflexão boa aí. Cada um desses pilares. Onde que tá o meu gargalo? Será que o meu gargalo tá na gestão? Com prospecção? Com negociação? Será que o meu gargalo tá na técnica? Que eu não consigo ainda entender esse olhar macro, de funis? Será que o meu gargalo tá lá na mentalidade? Que eu vivo desistindo, eu vivo duvidando de mim? E a terceira coisa, tu defini então. Se o meu gargalo tá na técnica e pra eu subir na técnica, eu tenho que aprender sobre funis? Qual que vai ser o teu próximo passo? Aprender sobre funis. E é tão óbvio. Mas ninguém fala isso, ninguém olha pra isso. E é essa clareza que te permite continuar dia após dia olhando até o longo prazo. E antes de olhar pro micro, olha pro macro. Porque muitos aqui provavelmente tem dores do tipo, não sei precificar, não sei negociar, não encontro os melhores clientes. Cara, muitas pessoas, se hoje eu colocasse o melhor cliente no mercado na tua frente, será que tu teria capacidade de vender pra ele? Será que tu teria capacidade de entregar o melhor resultado pra ele? Então trabalha em ti. Olha pra ti. Porque quando a gente foca em expandir as nossas habilidades, isso que dá essa virada de chave no mercado. E eu gosto muito de falar isso porque às vezes a gente pensa que ai, eu não vou nesse evento só de copywriters. Por que eu vou nesse evento só de copywriters? Eu não vou conseguir prospectar ninguém lá. Eu já ouvi isso muitas vezes, gente. E essa é a maior besteira que uma pessoa pode falar. Sem brincadeira. Porque a gente precisa estar num ambiente com pessoas que estão conquistando coisas que a gente ainda quer conquistar. que estão na mesma profissão que a gente. Que estão dando esse passo também com a gente. Então eu quero até te parabenizar por estar aqui hoje. Porque muitas pessoas passaram o seu sábado fazendo o quê? Sentada no sofá, assistindo TV. Ai, ela vai lá na minha DM. Ai, Bela, não tô conseguindo um cliente. Não tô conseguindo. Bela, quanto que eu cobro pra uma página de vendas? Cara, tá de sacanagem, né? Estar aqui hoje é uma representação de que tu já tá quase passando daquele ponto de não retorno, sabe? Que é aquele momento que a gente fala, meu, já fiz tanta coisa. Já me entreguei tanto. Que, cara, não tem como eu desistir agora. Não tem como eu desistir agora. Seria uma vergonha pra mim mesmo fazer isso. E tem uma frase que eu falo muito pros meus alunos e pros meus mentorados, que é Eu pago o preço de viver nas minhas próprias regras. Tudo que vocês escolherem ter e ser, vocês vão precisar pagar um preço pra isso. Seja o preço do dinheiro, da disposição, da energia, do tempo. E a gente entender o preço que a gente tá disposto a pagar é muito importante pra gente saber até onde a gente tá disposto a ir. Porque, às vezes, eu tô me comparando com a Bela, mas eu não tô vendo que a Bela passa noites e noites trabalhando. Eu não tô vendo que a Bela abre mão de uma parte dela pra se tornar mais pública. Eu não tô vendo que a Bela faz XYZ que eu não estou disposto a fazer. Então, a gente precisa começar a entender qual que é o preço que a gente tá disposto a pagar pra ter essa vida. E aí eu trago de novo esses rostos, porque eu acho que as histórias particulares, elas sempre tocam mais a gente, né? E eu sei o que cada uma dessas pessoas, o preço que cada uma dessas pessoas pagou pra estar ali. E eu sei o preço que eu paguei também como mentora pra dar esses resultados, pra proporcionar essas experiências. E muitas vezes isso pode parecer muito glamuroso, né? Muito incrível, mas ele traz também um senso de responsabilidade muito grande. A gente precisa sempre lembrar e pensar. Mas, no final, a melhor decisão que eu tomei, três anos atrás, foi quando eu virei pro meu chefe na CLT e falei Meu, fiquei louca, vou largar tudo aqui e vou trabalhar numa agência de COPE. Como COPE. Porque se eu não tivesse dado esse passo ousado e eu ouvi dele que era errado, porque ele sempre achou que eu fosse fazer carreira numa multinacional. Ah, louca, né, gente? Meu Deus. E eu também sempre achei que se eu saísse de lá, eu sairia pra fazer um treininho numa multinacional. Era a minha ideia desde o início. E ele disse que ele achava que eu tava errada. Eu tive que pagar o preço naquele momento de falar que eu discordava dele. Code. E saibam que... Na jornada de vocês, vocês vão encontrar pessoas que estão dispostas a dar o que vocês precisam se vocês estiverem no lugar certo. Então, espero que seja o primeiro passo pra muitos de vocês. E também espero, depois do depoimento de vocês, né, minha mãe? Quero mesmo, tá? Me mandem. Gente, obrigada. 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 Obrigado.